Qual o país mais produz laranjas no mundo? As duas variedades de laranja que consumimos atualmente são originárias do cruzamento de dois frutos asiáticos, o pomelo e a tangerina. O Brasil é o maior produtor mundial de laranjas e, em 2020, produziu 16,7 milhões de toneladas. O país lidera o ranking com fome, seguido por Índia e China. Os dados são da FAO e a matéria completa está disponível na seção de gráficos do Nexo. Legenda por Sônia Ruberti